Shelly News do Limpo Meu bem, não errei Por mero prazer, vou querer Também sei, o quanto falhei, eu sei Espero bem, que haja conversa entre nós Espero bem, que haja conversa entre nós Espero bem, que haja conversa entre nós Eu amo o amor, eu te amo a la vida Te quero, te quero, polingón anda Eu amo o amor, eu te amo a la vida Te quero, te quero, polingón anda Hoje eu estou aqui, sozinho, isolado Meu amor, guardo o vazio, silêncio triste E eu, chorado Espero bem, que haja conversa entre nós Espero bem, que haja conversa entre nós Espero o teu perdão, não demora, meu amor Espero o teu perdão, não demora, não, amor Espero o teu perdão, não demora, meu amor Espero o teu perdão, não demora, não, amor Eu amo o amor, eu te amo a la vida Te quero, te quero, polingón anda Eu amo o amor, eu te amo a la vida Te quero, te quero, polingón anda Eu amo o amor, eu te amo a la vida Te quero, te quero, polingón anda 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 Xevi News, do domingo Polingón anda Eu amo o amor, eu te amo a la vida Eu amo o amor, eu te amo a la vida Eu amo o amor, eu te amo a la vida